Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Tzitkata Tzadik do Rav Tzadokakon de Lublin. Falamos da última vez da importância da pessoa estar sempre conectada na raiz essencial das coisas, ou seja, nunca se perder nos detalhes. Ele está exemplificando de uma pessoa que ela vai estudar às vezes Mishnag, Marah, e às vezes ela vai se perdendo nos detalhes, nos pormenores, nas explicações, nas opiniões, no que ela acha, e às vezes acaba se esquecendo o Pesuco original, calma, de que Pesuco a gente está falando? Qual a conexão com a Torá com tudo isso? Porque na Mishnag, Marah, não deixa de ser um comentário, certo? Um entendimento do Pesuquim da Torá. Então ele sempre fala para você manter o Pesuco na sua frente. Na verdade isso aqui é uma indicação, um aprendizado que ele está dando para a gente, você sempre se manter conectado naquilo que é o principal. Às vezes a gente se perde também nos detalhes das mitzvot, nos pormenores, e a gente se esquece, poxa, para quem eu estou fazendo? Estou colocando filhinho, calma, estou me conectando com quem? Estou vendo te chamar, calma, para quem? Que está repenhando uma ruta chamar ainda onde, como, por quê? O que está acontecendo aqui? Você está rezando, quem está na sua frente? Então isso que ele está falando, a gente vai às vezes se perdendo nesses pormenores, nas miudezas, óbvio tem que ter as miudezas, elas são importantes, porque uma coisa quando ela é perfeita, ela tem vários detalhes. Você vai pegar agora, vamos dizer, um aparelho de última geração, vai ter vários detalhes dos botões, nas funções, várias coisas importantes, mas a função base dele tem que fazer, vamos dizer, uma câmera fotográfica de última geração, que ela vai conseguir regular a função de celular, ok, vai sentir, mas ela tem que fazer a função básica dela, que é tirar foto, né? E ela vai ter vários recursos, então os detalhes deles são importantes para deixar a coisa perfeita, completa, mas a gente nunca pode esquecer a função principal, como é tirar foto, né? Então muitas vezes a gente vai se perdendo nas pequenas funções que talvez teriam aquilo lá, e vai se esquecendo, calma, a função principal é o quê? Tirar foto, eu não posso me esquecer em nenhum momento disso. Isso o Graf Tzadokacone fala, a gente nunca pode se esquecer do passuco principal, da origem das coisas, óbvio, continuar cada vez mais colorindo, melhorando o entendimento, aprimorando, melhorando nas mitzvot, mas aquele passuco principal sempre tem que estar na nossa frente, certo? Em tudo que a gente faz. E ele continua falando que a gente aprende agora da criação do mundo. A criação do mundo, certo? Sempre a Hashem, na hora que ele criou o mundo, a gente viu que a noite veio antes do dia, certo? A gente teve a noite e depois que é a criação do dia. Então ele fala por quê? Em todas as coisas do mundo, a natureza é que sempre a escuridão, ela vai vir antes do dia, da luz. Como está sendo na Gmará, em Masekhet Brachot, certo? Logo no início. Que a gente sabe que o Kretjimá de Arvit, ele vem antes do Shacharit, certo? Porque a gente falou, Veshach Berhal, Kumerra, certo? Quando você vai dormir, quando você vai acordar, a criação do mundo também, ela veio à noite, depois do dia. Então ele fala um conceito bem profundo, é um conceito que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Que Berhal Davar, em todas as coisas, sejam coisas espirituais, sejam coisas materiais, Haeder, a anulação, ela vem antes, Kodem Le Havaiá, ela vem antes da existência. Por exemplo, se você vai plantar uma árvore, certo? O que eu faço para plantar uma árvore? A gente pega uma semente e essa semente a gente joga na terra, a gente cobre essa semente com a terra. O que vai acontecer com essa semente? Ela vai começar a pouco a pouco estragar, apodrecer, ela vai começar a rachar. E na hora que ela estiver no finalzinho já do estragar dela, naquele, quando já quase sobrou nada, de lá começa a nascer um brotinho que vai se desenvolvendo e vira uma árvore e vira depois mais frutas e o negócio cresce. Ela não pode morrer totalmente, mas ela tem um processo de reeder, ou seja, de destruição, para poder ter uma construção. E assim funciona. Para trazer algo novo, a gente sempre tem que anular o antigo, quebrar o antigo. A gente sabe que, por exemplo, quando Mashiach chegar, a gente fala que vai ter muita guerra de Gog Magog e destruições. Agmará fala que antes de Mashiach chegar, certo? Dividido em algumas fases, vão ficar um momento de muita fome que vai piorando e piorando, até que depois vai começando a melhorar. Então, o Maral, ele explica, por que a gente sempre vê essa decadência para depois melhorar? A gente tem essas destruições para Mashiach chegar. A gente tem o Hurban para ter o Binyan. Ele fala, a regra é, para você construir algo melhor, não tem o que fazer, vai ter que anular o que tinha antes. Destruir o que tinha antes para você construir algo novo. Isso faz parte do sistema, em tudo que é espiritual, certo? E que vai ser material, não tem como a gente escapar desse sistema. Por isso que Mashiach, que vai ser algo novo, ele exige que antes tenha uma anulação das coisas antigas. Não tem como a gente querer construir algo novo em cima do que já está ruim. A gente teve o Mabulo, por exemplo, destruir o que estava antes para poder criar algo novo melhor. E assim funciona a criação. A própria Galuto, nossa, a gente sabe que a gente teve o Hurban no Meitamigdash. Tem uma Gadá muito famosa, que o Rabi Akiva, ele estava com os colegas dele. Eles estavam perto do lugar onde dá para ver onde era o Beitamigdash. E eles estavam observando aquele Hurban, as pedras caídas, os destroços, os queimados, toda aquela coisa ruim. A Rabi Akiva era logo depois do Hurban no Meitamigdash. E de repente eles viram uma raposa andando lá pelo lugar onde era o Kodesha Kodashim. E todos os Rabinos que estavam com o Rabi Akiva ficaram horrorizados. Ficaram assim, destruídos e começaram a chorar. Falou, como assim? O lugar do Kodesha Kodashim onde se o Kwan Gadol não estava 100% pronto, ele morria. Só de entrar naquele lugar no Yom Kippur. Depois de todo o preparo, se ele não estava 100%, estava 99.99, ele morria lá e tinham que tirar o corpo dele por uma cordinha. Um lugar tão santo. Até agora uma raposa. Andando por ali, todos os colegas do Rabi Akiva choraram. E o Rabi Akiva começou a gargalhar, começou a rir, começou a rir, começou a rir, começou a rir. E eles perguntaram ao Rabi Akiva, por que você está rindo? Como um bom judeu, ele perguntou, por que vocês estão chorando? Sempre respondendo com uma pergunta. Eles falaram, como assim? Kodesha Kodashim tem uma raposa andando por lá e a gente quer que a gente ria? Por que você está rindo? Ele falou, ah, agora eu estou feliz. Por quê? Porque até agora eu tinha minhas dúvidas. Depois de toda essa destruição, o que vai ser de Amistreira? Só que agora, quando eu vi essa raposa andando, eu me lembrei que o profeta tinha dito que o Hurban ia ser tão grande, ia ser uma destruição tão grande, que até as raposas, os Shualim, eles iam andar no lugar do Kodobeta Migdash. Então ele falou, assim como essa primeira profecia agora acabou de se concretizar, que a destruição foi tão grande, que as raposas estão andando. E eu estou vendo com meus olhos essa profecia acontecendo, agora eu estou com muito mais tranquilidade e esperança que as outras profecias que falaram que ele vai ser reconstruído e que vai vir coisas melhores vão acontecer, certo? Então, de novo, o que que é? Se ele está vendo uma destruição tão grande, o que que Rabiakiba ele está entendendo? Que com certeza vai vir uma construção muito grandiosa disso daqui. Porque é uma destruição que vai vir para uma construção. Só que ele já conseguiu transcender o tempo e espaço para conseguir se conectar com aquilo lá. Coisas que as pessoas, os colegas não tiveram, talvez toda essa capacidade. Eles estavam vendo realmente o Hurban por si, né? O Eder por si, a destruição por si, realmente não é uma coisa mais maravilhosa de se observar. Mas isso daqui, na verdade, é um preparo para construir algo muito maior, certo? Então isso daqui tem a ver com todo o nosso assunto de Galut e Geulá, de Hurban e Binian, destruição e construção, exílio e redenção. Então, sempre isso daqui vai ser esse tema de você destruir para construir até a criação da nossa realidade. Está escrito que quando a Shema foi criar o mundo, ele preenchia tudo, né? Não tinha, na verdade, tudo era a Shema. Tudo é a Shema. E para existir o mundo, ele tinha que fazer o quê? Abrir um espaço na luz para poder ter a criação. Então, está escrito, o Arisa fala isso daqui, que dentro dele é como se fosse abrir um espaço para onde ele, como se diz, afastou a luz dele, né? Imagina uma redoma onde afastou a luz. E a partir desse espaço vazio, ele começou a fazer o quê? Começar a colocar um pouquinho de luz. Só que ainda era muito forte, afastou ela um pouquinho mais e foi colocando, foi asfirotos, foi justamente cada vez mais filtros e filtros e filtros e filtros e filtros até poder ter a nossa criação hoje em dia. Certo? Já que fala de uma maneira bem grosseira, bem rápida e bem didática, só para a gente entender. Mas é mais ou menos isso, é abrir um espaço para poder existir a criação. Então, sempre vai ter que abrir um espaço para ter uma coisa nova. Não dá para você criar em cima do criado, né? Você tem que, às vezes, destruir para poder criar. Então, esse é o conceito que a noite vai vir antes do dia, certo? Sempre vai ter o Eder, a falta, a escuridão, para depois ter a luz. Isso que ele fala, se é assim, a gente tem que saber que, Kieshev Bachoshech, mesmo quando eu estou sentado na escuridão, assim que fala o profeta Michá, capítulo 7, Hashem Orli Hashem, ele é uma luz para mim. Olha que passo forte. Kieshev Bachoshech, quando eu estou sentado na escuridão, Hashem Orli Hashem, ele é uma luz para mim. O que significa isso? Mesmo que eu estou sentindo a escuridão, eu estou vivenciando a escuridão, existe um esterpanim, uma ocultação de Hashem, uma falta de sucesso, uma falta de conquistas, as coisas não estão dando certo. Mesmo assim, eu tenho que saber, Eder, que a Hakach Hashem Orli, eu vou saber que dentro da escuridão, mesmo quando eu estou no fundo do poço, que sem sombra de dúvidas, Hashem vai ser uma luz para mim, ele vai iluminar o meu sucesso. Nesse assunto, as coisas vão acabar dando certo. Porque toda a vida do ser humano, o ser humano, ele é formado de tempos diferentes. A gente tem que saber que a nossa vida, imagina, todo mundo é como se fosse ondas até. Tempos que às vezes vem coisas assim, coisas assadas, para cima, para baixo. A gente tem oscilações. Tem momentos que realmente vem um momento de escuridão, tem momentos que as coisas não vão, tem momentos que falta luz. E a gente tem na nossa vida esses conceitos de dia e noite, certo? A gente tem na nossa vida pessoal, na nossa existência, momentos de dia e momentos de noite. E assim funciona o nosso ciclo. Somente que a escuridão, que a gente já falou que isso aqui na verdade é só uma ocultação, ela sempre vai vir antes de algum tipo de luz. Como a gente sabe que uma fruta, ela tem a clipar. O que é a clipar? É a casca. A casca, realmente, ela está antes da fruta, ela está antes daquilo que é gostoso. Ela é uma coisa que não é tão boa, um pouco amarga, incômoda. Às vezes a gente quer tirar ela, mas bem ou mal ela é que protege a fruta. Se a gente pegar uma fruta maravilhosa, pega uma laranja, que poderia durar um mês, dois meses, e você tira a casca dela e deixa lá, ela não vai durar um dia. Vai vir tudo atacar, ela vai estragar, vai apodrecer, vai... não vai durar. Aquilo lá protege a fruta, certo? A clipar, ela sempre vai estar antes da fruta. A casca, ela vai estar antes da fruta. E tudo que a gente tem, a gente tem, às vezes, essas clipotas, essas coisas que vêm antes, essas escuridões. Mas a gente tem que saber que dentro de tudo lá, vai ter algo doce, vai ter algo bom. E na próxima aula a gente vai começar a relacionar isso daqui com os corbanotes. E vamos continuar esse assunto de uma maneira profunda, como a gente está estudando. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto